O primeiro giro da Supapa Esportes no Intermunicipal foi na cidade de Taberaba e a segunda parada será na cidade de Retirolândia e o encontro entre uma seleção quatro vezes campeã enfrentando a caçulinha do Intermunicipal. Seleção Coitense e Seleção Ixuense, domingo às quinze horas, direto do estádio Adalto Manoel da Cunha em Retirolândia. Oferecimento Itibiraba Imobiliária em Taberaba, Rede de Ótica Brilhantes em Concessão do Coité, Beto Pintor de Motos, compra, vende e troca sua moto em Retirolândia. J.S.S. Calçados, confecções e materiais esportivos em Concessão do Coité, direção de Zequinha, Barbearia do Jaime, na Praça da Matriz, em Concessão do Coité e Janinho Calçados, materiais esportivos em geral, na Praça dos Postos, em Concessão do Coité. Realização Federação Baiana de Futebol Intermunicipal 2017 aqui, nasce o Papo Esportes.